Nós fomos aí convidados pela diretoria dos sindicatos metalúrgicos de Guarulhos a estar conhecendo o ciclo de debate aqui nos sindicatos metalúrgicos de Guarulhos. Para nós é um prazer estar aqui e saber o que o trabalhador da região de Guarulhos está pensando com relação a negociação salarial, a política, é o futuro do trabalhador metalúrgico do país. Importante lembrar que o trabalhador faz a diferença na hora da negociação salarial. E quando o sindicato estimula isso, isso resume-se em força. Então o trabalhador está de parabéns em estar acompanhando as discussões do sindicato, discussão que interessa para ele com relação a reajuste salarial, a melhoria da condição do ambiente de trabalho. E está de parabéns a diretoria do sindicato metalúrgico de Guarulhos, que estão dando um exemplo de mobilização para o movimento sindical do país. Então estamos muito felizes em estar aqui e desejamos no futuro estar vindo de novo aqui para estar podendo acompanhar o resultado dessa iniciativa que é bastante positiva para o movimento sindical do país.